Senhor, nos reunimos neste momento de oração, pedindo Tua ajuda, Tua proteção, cubra-nos com Tuas bênçãos. Entregamos a Ti os nossos pedidos, as nossas intenções, as nossas preocupações. No Salmo 23, Senhor, nós encontramos uma fonte inesgotável de consolo e esperança em Tua natureza de bom pastor. Ao reconhecermos que Tu és o pastor, pastor que guia nossos passos, somos então preenchidos por uma confiança renovada. Que esta oração seja mais do que um pedido. Seja, Senhor, um cântico de adoração, testemunho vivo de nossa dependência e confiança em Ti. Nossos passos verdejantes de Tua graça, buscamos pastar e nos alimentar da Tua palavra que nos nutre, nutre nossas almas. E cada palavra desta oração se torne um eco de nossa fé, levando-nos por passos verdejantes de paz, de prosperidade. E mesmo nos vales sombrios, desafiadores, possamos sentir a segurança inabalável de Tua presença constante. Em meio, Senhor, às incertezas da vida, encontramos conforto ao contemplar Tua vara e Teu cajado. Esses são símbolos poderosos de cuidado, de proteção que são gravados em nossos corações, recordando-nos de que, diante das dificuldades, somos guardados por Tua soberania. Pedimos, ó Deus, que a certeza da Tua presença seja nosso refúgio seguro nas horas mais difíceis, nas horas sombrias, que a Tua luz possa iluminar o nosso caminho. Ao nos preparares uma mesa, entendemos que essa mesa vai além do alimento material, é uma mesa de bênçãos espirituais. E essa abundância, então, se derrame sobre nós, capacitando-nos a ser instrumentos de Tua graça, do Teu amor, também para aqueles que sofrem, que ao compartilharmos das bênçãos que recebemos, possamos ser canais do Teu amor generoso. Tu onges nossa cabeça com óleo e nossa taça transborda, e essa unção divina seja assim uma constante em nossas vidas, capacitando-nos a cumprir o propósito que nos designaste. Que nossas vidas transbordem de amor, compaixão, generosidade, espalhando as bênçãos também que recebemos para todos os que necessitam. E na certeza de que a Tua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias, anelamos por refletir essa mesma bondade ao mundo. Pedimos que nossas ações e palavras testifiquem da graça que recebemos, tornando-nos instrumentos de bênçãos para os necessitados. E possamos, Senhor, habitar na Tua casa para todos sempre, que esta caminhada na Tua presença seja constante, proporcionando-nos alegria, plenitude. Pedimos que a promessa da vida eterna se cumpre em nós à medida que caminhamos na Tua luz. Aceita, Senhor, esta oração de hoje. Confiamos em Tua fidelidade e, claro, nos alegramos na certeza de que, como nosso bom pastor, nos guias com amor, com sabedoria. E esta oração, Senhor, seja mais do que palavras. Seja um reflexo vivo da nossa frente. Amém. Claro, se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fique também à vontade, se quiser apresentar aquela intenção que você tanto precisa, o seu pedido. Se não for possível, claro, expor publicamente, o Senhor sabe o que está aí dentro do seu coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Preparas o banquete para mim onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento, é uma grande alegria e também um privilégio ter a sua companhia. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o like também neste vídeo, pois é muito importante. E claro, você que me acompanha todos os dias, é uma grande alegria e um privilégio ter a audiência de todos vocês. Hoje faço também um pedido, compartilhe esta oração. Muitas pessoas serão tocadas, muitas pessoas precisam ouvir isso hoje. Conto com a sua ajuda. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine. Aguardo novamente a sua presença aqui no nosso próximo encontro. Claro, se assim, Deus permitir. deixa eu ver esse vídeo. Tchau, tchau. Todos os Romanos Präsidentos. Agora olнимesco, que Deus te conheça. E assim, Deus tethereu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Amém.